Boa noite a todos, vou pedir que se comecem a aproximar da escadaria, por favor. Cheguem-se mais para a frente. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Algarve, àquela que é a maior Academia do Sul, juntamos-nos aqui num momento que marca de forma tradicional aquilo que é o ano letivo, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa tradição e aqui pedia desde já que tivéssemos o devido respeito para a cerimónia que vamos assistir daqui em diante e vou pedir o máximo de silêncio enquanto toda a cerimónia estiver a decorrer. Agradecer-vos a todos a vossa presença uma vez mais. Se na segunda-feira vos falava nos problemas que nós temos enquanto estudantes do ensino superior, no que diz respeito à habitação, à saúde mental, àquilo que é a emancipação dos jovens, hoje também vos falo um bocadinho daquilo que nos continua, mesmo com todas as dificuldades, a nos dar ânimo para continuar o nosso percurso. São os amigos, são os nossos colegas, turma, os nossos académicos que nos ajudam a crescer e a sentir o que é que é ser a Universidade do Algarve e neste pequeno momento que aqui vamos presenciar, além de darmos início a isso mesmo, acabamos por transparecer muito do que se vai passar daqui em diante, daquilo que serão os vossos próximos 3, 4 ou 5 anos, dependendo daquilo que for o vosso ciclo de estudos. Peço-vos que se inspirem, que sintam as palavras, que sintam as cordas da viola, que pensem e que façam uma reflexão do que é que é ser estudante, do que é que é o maior desafio do ensino superior no século XXI e neste preciso momento temos a oportunidade de escutar e de presenciar aquilo que nos agarra, aquilo que é a tradição académica do Algarve. Com o máximo silêncio, desfrutaremos de inversos. Muito obrigado. Com o máximo silêncio, desfrutaremos de inversos. 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 Amém. 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 Oh meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Oh meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Por teu amor, a minha vida era pouca, pra beber-te a minha boca num beijo de eterno adeus. Por teu amor, a minha vida era pouca, pra beber-te a minha boca num beijo de eterno adeus. Amém. 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 Jesus, valha-me Deus, contam coisas, dizem coisas, ai Jesus, valha-me Deus. Ficam os teus olhos em braça, quando algum noivado vir, ficam os teus olhos em braça, quando algum noivado vir, deixam-a casar quem caça, que ninguém nos tira a vez. Deixam-a casar quem caça, que ninguém nos tira a vez. Deixam-a casar quem caça, que ninguém nos tira a vez. Deixam-a casar quem caça, que ninguém nos tira a vez, deixam-a casar quem caça. Lágrimas que a gente chora e sufoca o nosso sangue. Lágrimas que a gente chora e sufoca o nosso sangue. Deixai-as lá, irem embora e elas vão, nem voltem mais. Deixai-as lá, irem embora e elas vão, nem voltem mais. Lágrimas que a gente chora e sufoca. Lágrimas que a gente chora e sufoca o nosso sangue. Lágrimas que a gente chora e sufoca o nosso sangue. E tanta água que é pura. Lágrimas que a gente chora e sufoca. Lágrimas que a gente chora e sufoca o nosso sangue. Lágrimas que a gente chora. Lágrimas que a gente chora e sufoca. 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 Fosse o meu destino teu O mar alto Só interfundo Viver tão perto do céu Andar tão longe do mundo Viver tão perto do céu Andar tão longe do mundo Antes as tuas tormentas Do que todas Há revoltas Antes as tuas tormentas Do que todas Há revoltas No solo azul te adormentas A solução nunca volta No solo azul te adormentas 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 Ai de levá-lo ao céu Enquanto for pequenino Ai de levá-lo ao céu Enquanto for pequenino No solo azul te adormentas No solo azul te adormentas Enquanto for pequenino Eu moro como luar Enquanto for pequenino Eu moro como luar Aide-me vando ao céu Aide ensiná-lo a cantar Aide-me vando ao céu 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 Partir, partir Partir para onde De longa distância Recorda o teu corpo Poema de infância Partir, partir Como partem As naus do passado Sem velas Sem masto O leme quebrado Partir, partir Partir como a espuma Que deixam Que deixam na araia Poema de infância Poema de infância Recorda o teu corpo Poema de infância Poema de infância Amém. 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 Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. E viu que semeia canções no vento que passam. E ouvi-me dizer a Deus essa palavra que fez tão triste a Clara Madrugada. A Clara Madrugada em que partiu. 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 Não podes negar-me um beijo, senhora da minha vida. Não podes negar-me um beijo, senhora da minha vida. Nunca se nega uma esmola a uma alma. Nunca se nega uma esmola a uma alma perdida. Não podes negar-me um beijo, senhora da minha vida. Não podes negar-me um beijo. Não podes negar-me um beijo, senhora da minha vida. Não podes negar-me um beijo, senhora da minha vida. Não podes negar-me um beijo. 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 Embaladas Sonhos Por realizar Poemas Ainda Por escrever En un minuto De paixão Se lave De tu ser E dar Sentimento Arca Por enquanto Perdi Amém. 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 Sabes que o desenho do ateu é fogo que nos queima de batal e num lento cerrando os olhos teus é ficar esperança de um dia aqui voltar. Amém. 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 Amém.